Olá gente, boa tarde, tudo bem com você? Bom, a reportagem do Montenhas Capixabas volta exatamente ao ponto em que ontem nós estávamos que é exatamente aqui próximo ao trevo de Domingos Martins e as buscas continuam pelo Sr. Robson Alves de 32 anos que desapareceu há 19 dias, tá certo? Só que hoje quem está aqui é a equipe do Corpo de Bombeiros, de novo com os cães para realizar essa busca Já há mais ou menos aí uma hora os bombeiros adentraram a mata, a gente vai virar aqui para mostrar para vocês Já entraram por aquela mata ali, tá gente? Desceram ali com o cão E por enquanto a gente não tem nenhuma informação, a gente não pode descer a mata porque senão a gente perde o contato com a internet para que a gente possa informar vocês E como a mata é muito densa, é muito fechada também há muita dificuldade porque a gente não está com o equipamento correto para descer enfim, para adentrar a mata mas o que a gente pode dizer para vocês é que há mais ou menos uma hora mais ou menos uma hora o Corpo de Bombeiros que está aqui, a gente vai mostrar o carro para vocês o Corpo de Bombeiros está aqui tá vendo ali? ali ao fundo é o carro do Corpo de Bombeiros de onde saiu o cão e eles adentraram a mata já há mais ou menos uma hora aí que a gente aguarda essas informações esperamos algumas informações acerca do senhor Robson Alves que está desaparecido hoje, completam 19 dias do desaparecimento dele a gente gosta de lembrar vocês infelizmente, não gosta de lembrar, desculpem mas o Robson estava trabalhando numa casa e segundo relatos da família parece que ele tinha um pequeno transtorno psicológico e três ou quatro dias que ele estava trabalhando na casa o último local onde ele foi visto é exatamente onde a gente está aqui com a moto, tá vendo? é o local onde ele foi visto pelas câmeras e depois não houve mais nenhuma notícia do Robson infelizmente a família aí veio tentando desesperadamente ir atrás do parente pai, irmã, irmão estão todos juntos nessa busca aí desde que o Robson desapareceu eles estão tentando a polícia militar já esteve fazendo duas incursões por dois dias diferentes na região só lembrando que são 19 dias, né gente? então fica difícil para um cão rastrear alguma coisa nesse sentido mas, como eu acabei de mostrar para vocês o Corpo de Bombeiros está aqui novamente com o cão para que tente realizar mais uma vez essa busca eu disse para vocês aproximadamente há uma hora que eles estão para dentro da mata tentando achar alguma pista do Robson Alves assim que a gente tiver maiores informações a gente volta a entrar ao vivo para falar para vocês tá bom, gente? um abraço Sidney Dalvi para montanhascapsabas.com.br tchau